Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano. Vocês estão aqui no canal CrisGamer para mais um episódio da nossa saga aqui, reerguendo gigantes na Itália, comandando aqui um grande projeto no Genoa, né pessoal? No último episódio, a gente terminou uma ótima temporada, essa temporada que se inicia aqui, né pessoal? Teremos aqui, foi investido mais de 100 milhões de euros no nosso elenco, galera. E aí, é uma temporada que promete bastante, pessoal. Mostrar para vocês que com esse investimento, já fiz aqui algumas contratações para deixar o nosso time bem forte para a temporada, galera. E lembrando que a gente vai disputar até uma Europa League. E aí, né pessoal? Três oportunidades de mercado espetaculares. Jogadores de elenco nos outros times, né? Que vão chegar para ser fundamentais aqui no nosso Genoa. Então, a gente contratou para o meio campo. Veio aqui o mexicano Edson Álvares, que estava em final de contrato com a Inter de Milão. José Maria Jiménez, uruguaio para a zaga. Um baita reforço, a melhor contratação da temporada em fim de contrato com a Juventus. E o Estupinam, lateral esquerdo do Equador aqui, em fim de contrato com o Mila. Ou seja, fomos aqui nas Américas, né? Então, um jogador mexicano, um uruguaio, um equatoriano. E aí, tinha esse lateral aqui, italiano, nos passes livres. Eu tentei a contratação desse lateral aqui, mas a gente não teve grana, né pessoal? Então, a gente vai para essa temporada aqui com esse time em busca de conquistar o décimo escudeto, décimo título italiano, né pessoal? E aí, pessoal, eu acho que o time está bom, hein pessoal? Está muito bom. Comentem aí a opinião de vocês. Deu para formar um elenco muito competitivo. E eu acho que nessa temporada dá para a gente brigar pelo título, sem sombra de dúvidas. E aí, a sequência de jogos que a gente vai ter ali, que eu já vi no calendário. A gente já vai iniciar o campeonato, basicamente, na segunda rodada contra Juventus. Logo na sequência, Inter de Milão. E, posteriormente, o Mila. Então, a gente vai jogar essas três partidas. E aí, vamos para o fim da temporada, ver se a gente consegue um tão sonhado título italiano, né pessoal? Então, vamos lá. O time da temporada é Di Gregório no gol. Jimenez e Lianco na zaga. Heft na lateral direita. E aí, a gente ganha ali na lateral esquerda o Estupinan, né? No lugar do Alex Telles. Domingues e Rodrigues juntam-se a Álvares ali no meio campo, né? Então, a gente ganha um arrabate no meio campo. E lá na frente, muita velocidade, muita categoria. Com Almada de um lado, Vila do outro e o Guinonto sendo o nosso centroavante, o nosso garotão italiano. Pessoal, sinceridade, esse time promete, hein? Esse é o time aqui para a temporada. Então, sejam todos bem-vindos. Comentem aí. Gostaram das contratações? Eu acho que ficou um baita time do Genoa, né pessoal? Então, bora lá. Já vamos dar início aqui ao episódio. Primeira partida vai ser contra Juventus. Já vou simular aqui diretamente até o jogo contra Juventus. E aí, a gente já vai para cima deles em busca da vitória. Vamos lá então, galera. Tá aí o nosso capitão brasileiro, Lianco. Nosso zagueirão brazuca aqui. Que clima sensacional, né pessoal? Jogo na casa da Juve aqui. Hino da Juventus tocando ao fundo, né? É muito legal o clima. Muito bacana. Vamos enfrentar aí Vlahovic, Kiesa, De Jong, Kulusevski, Pogba. Um baita time da Juventus. Joey Gomes e Fraenazaga. É pessoal, é um baita time, né? Tem ali Kevin Trapp no gol. Mas vamos lá que eu acho que a gente tem condição de vencer. Porque o nosso time ficou muito legal para a temporada, né? Então vamos lá. Rolou a bola. Vamos para cima deles. Olha o Lianco. Olha o Lianco. Bem demais o nosso brazuca. Ele sai jogando. Chama ali o Guinotto na velocidade. Ele não conseguiu receber a bola. Vem aí, ouve. O garoto volta ali para ajudar. A marcação. Kiesa tirou. Olha o perigo. Vem aí, ouve. Bem. Vamos lá, vamos lá. Mais uma chance de sair ali pela direita. Com o Thiago Almada. Ele para, prende. Abre ali no argentino. Que segurou. Olha o nosso lateral. Avançou. Vamos, Guinotto. Passa. Isso. Ele pediu bola na frente. Recebeu. O Bremer veio bem na cobertura, hein? O zagueirão brasileiro veio bem. Olha a bola. Ganhou o nosso time. Thiago Almada. Que defesaça do Trap. Que grande chegada. Grande chegada do nosso time. Olha o Pogba. Olha o Pogba. Perdeu bola para o Almada. Vai passar o Guinotto. A bola não chegou, mas acabou que deu certo. Olha o garoto. Pediu. Recebeu. Abriu ali no Vila. Abriu. Vamos lá, Almada. Girou. Bateu. Kevin Trap de novo. Olha o Almada na velocidade. Rolou. Olha o Guinotto. Olha o Guinotto. Olha o garotão aí, meus amigos. Olha o garoto aí. Ele aparece ali. E ele não tem medo de arriscar não, pessoal. Ele domina e bate para o gol. Ele bateu. Me pareceu que essa bola desviou. Nenhum dos dois jogadores ali. Jogadinho ensaiado no escanteio. Bola rolada. Ele bateu. Desviou no Vlahovic, parece. É isso mesmo? Vamos dar uma olhada no replay. Ele bateu. Pegou no Bremer. No Vlahovic. E entrou. Valeu. Wilfred Guinotto. O gol é do garoto. É isso que importa. Boa. Olha a gente saindo na frente na casa da Juventus. 1x0. E vem o Vlahovic. E está de sacanagem que a Juizona está dando pênalti aqui, pessoal. Não. Vamos ver o replay. Meu Deus do céu. Olha o pênalti aqui. É. Juventus jogando em casa, né, pessoal? Juventus jogando em casa. Meu Deus. Que pênalti é esse? Vai errar. Ai, gol. Gol do Vlahovic. Ai, não tem jeito, né? Um pênalti arrumado que o Juizão, a Juizona melhor, né? Arrumou para a Juventus ali. Ai, o Vlahovic não perdoa, né? Tá de sacana esse gol, viu, galera? O gráfico do cabelo ali, sensacional, né? O Vlahovic no estilo. Ele já empata um jogo. Pênaltizinho muito Mandrake para a Juve. 1x1. Vem contra-ataque ali com o Kulusevski. Bem demais a nossa defesa. Sai com o Stupinan. Ele tenta abrir. Forte no Vila. Passe interceptado ali. Recuperação. Avançando a Juventus. Olha o Álvares na bola. Na bola, Juiz. É isso. Deu vantagem. Parou o Sebastian Vila. E o Juiz para o jogo e sentiu o Kulusevski. Vem contra-ataque ali. Sebastian Vila está com ela. Tenta sair jogando. Olha o acionado ali. Olha o Stupinan passando. Voa lá. Vamos lá. Boa jogada. Tem lá dentro da área o Álvares. Está sozinho. Não. Ele não conseguiu. Me pareceu falta. Tiago Almada está com ela. Vem o garoto. Bateu. Olha a defesa do Trap. Grande jogado. Tiago Almada avançou. Bateu forte com efeito. Que defesa do Trap. Último lance do primeiro tempo. Jogadinha ensaiada com o Almada. Vem o argentino. Isolou. Jogou para longe. Um belo primeiro tempo, pessoal. Jogo equilibrado. Por enquanto, 1x1. Segundo tempo já começa todo o vapor ali com o Tiago Almada. Abrindo no guinonto. Tem espaço. Olha o Almada. Ele ficou impedido. Boa bola. Vem o nosso time. Tirou o primeiro ali. Vai na dividida o Domingues. Bola ficou para Juventus. Recuperação do time Alvinegro. Olha o... Nossa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse carrinho ficou perigoso. Só amarelo. Olha a bola roubada pelo Almada. Olha a bola roubada pelo Almada. Está livre. Está livre ali dentro. Vamos lá. Dominou o Rodrigues. Impressionante. O Kevin Trapp. Que defesa. Que jogada e que contra-ataque. E ele foi inteligente. Que ele dominou. O Bandeirão não deixou a gente ver o replay. Ele bateu o rasteiro. O Trapp fez uma baita defesa. Vamos lá no escanteio. Cruzamento ali do Vila. Vem bola fechada. Meus amigos. O Álvaro e subiu. E o Kevin Trapp pegou de novo. Escanteio. Dessa vez jogada ensaiada na segunda trave. Dominou o Rodrigues. Para bater para o gol. Exolou. Avança no nosso lateral. Boa bola. Boa bola. Abriu. Tiago Almada. Olha o garoto ali dentro. Olha o garoto. Olha o que... Nossa. Ele tentou cortar. A zaga tirou. Mas a bola sobrou. A Juventus se sentindo pressionada ali. Jogando em casa. Vem o Genoa. O grande Genoa. Que visão de jogo no Sebastian Vila. Com liberdade. Ele bateu. Pegou o Trapp. Olha o Gnotta. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vamos lá Vila. Vamos lá Vila. Vem o Bremer ali. Puxou. Que jogadaça. Ele isola mais uma. Olha o Pogba avançando. Fazendo jogada. Grande jogada. Vem o De Jong. O time deles é muito bom. Pegou de Gregório. E já sai jogando rápido ali o nosso goleiro. Porque ele viu o Heft passando. Acionando o Thiago Almada. Dominou o Argentino. Pôs no peito. Pediu na frente. Recebeu. Olha lá. Olha lá o lance. Olha lá o Rodrigues. Ele telegrafou. Olha a bola cruzada ali. Tirou a defesa. Sai jogando. Sai jogando no contra-ataque. Quem sabe o contra-ataque. Estupinando está passando. Veio o nosso lateral. E ele tem velocidade. Ele tem velocidade. Ele avança lá pela ponta esquerda. Vem o zagueiro da Juventus. Já ficou para trás. Mas a bola desviou e ficou no trap. Olha lá. Saiu jogando errado. Vila. Tentou por cobertura. O trap voltou a tempo. Vem a Juventus. Jogando com o Vlahovic. Para ali o centroavante. Olha o Vila. Olha o Vila. Conseguiu recuperação. Quem sabe. Quem sabe no contra-ataque. Acionada ali. Acionou bem demais. Olha o Almada. O Almada está passando. Está passando. Conseguiu dominar. Está passando o Heft. Vem o nosso lateral. Vem o nosso lateral. Para fazer o gol. Elisso. É impressionante o trap. É impressionante o Kevin Trap. O que está fazendo. A gente está jogando muito. Cruzamento ali do Vila. Tentou achar o Álvares. O Guinonto está ali na sobra. Ficou com ela o garoto. Vem o Lianco. Olha só. O Genoa domina o jogo. Na casa da Juventus. Vem o Almada. Rolou. Olha a jogada. O passe não saiu. Olha o Almada. Apertando a marcação do nosso time. Luta muito o time do Genoa. Avança. Vem ali. Olha a bola. Rolada. Muito perigosa. Olha o Heft. Ele conseguiu recuperar. Conseguiu. Vamos Almada. Vamos Almada. Olha o Almada. Olha o Almada. Partiu para dentro. Ganhou do Prêmio. O Juiz acaba. Galera. Vamos combinar um negócio. A Juizona aqui não ajudou a gente. Eu me atrevo a dizer que esse empate é ruim para a gente, pessoal. Porque a gente jogou melhor. Tomamos um gol de pênalti que não foi pênalti. E no último lance do jogo, no nosso ataque, a Juiza acabou o jogo. Lamentável. Galera, olha essas estatísticas. Olha essas estatísticas, pessoal. Eu estou orgulhoso do nosso Genoa. Se não fosse o Juizão. A Juizona na mão grande. Olha isso, pessoal. A gente, na casa da Juventus, teve 54% de posse de bola. 15 finalizações. Galera, eles não fizeram nada no jogo. Nada. Só um pênalti arrumado. E acabou. Empatar com a Juventus fora de casa é um bom resultado. É. Mas, de acordo com o que foi esse jogo aqui, acabou ficando barato para eles e ruim para a gente. E aí, pessoal. Nosso próximo jogo agora vai ser contra a Inter de Milão aqui. Então, na base da Simulation, a gente perde na estreia da Europa League. Lamentavelmente. Ganha ali da Samp. Ganha da Roma. E agora já teremos um início de campeonato dificílimo aqui para a gente, pessoal. Já teremos a Inter de Milão. Mas, pelo menos, é na nossa casa, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a Juizada não atrapalha o nosso time dessa vez, né, pessoal? Então, mais um adversário duríssimo aqui. Bora para cima da Inter. Que jogão, hein, galera? Que jogão de bola. Mais uma baita partida aqui para a gente. E Sebastian Villa-Guinonto. Nosso ataque está jogando muito bem, né? Mas a gente vai enfrentar aqui agora a Inter de Milão, né, pessoal? Mais um grande jogo. E eles têm o Saká ali. O Saká jogando muito aqui no time da Inter, né? Mas agora é na nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Então, vamos lá. Vamos para cima deles. E a Inter já começa atacando. Meus amigos, eu achei que ia dar pênalti. E de novo essa Juizona contra a gente, hein? Ai, ai, ai. Falta ali. Será que eles vão vir na jogada ensaiada? Vem o Saká na bola. E o gol. Gol da Inter... Nossa, pessoal. Olha isso. Olha esse Saká. Ah, o jogo acaba de começar e a gente já toma o gol. Olha isso. Vem o Saká. Vamos ver essa cobrança dele, que ele bateu com muita categoria. Meu Deus do céu. É. Foi méritos dele ali, né, pessoal? Olha o efeito que ele botou na bola. Olha isso. A bola bate quase que na forquilha e entra o Ponta Inglês, que aqui está jogando na Inter de Milão, para o azar do nosso time. Bocaio, Saka, faz um a zero. Primeiro lance do jogo, pessoal. O jogo acabou de começar. Uma bola lançada, falta e gol. Lamentável. E já vem a Inter de Milão novamente. O Lianco conseguiu afastar, mas a bola é deles ainda. Ai, ai, ai. Nossa, que drible. A Inter vem com tudo para cima. Meus amigos, é gol. Galera, a Inter de Milão veio dispostas a amassar, hein, pessoal? O time da Inter de Milão veio disposto a amassar. Eu vou falar um negócio para vocês. Dois ataques e dois gols, galera. Olha isso. Não, olha o drible. Olha o drible que o nosso lateral king, que é aquele camisa 11 da Inter ali. Impressionante. Caramba, dois a zero com sete minutos de jogo. Não estou entendendo o que aconteceu. Olha o Saka, faz o cruzamento. Tirou a defesa. Que lance perigosíssimo. Mas é chance do contra-ataque. Vamos lá. O Almada é muito rápido. Ele é muito rápido. Puxou ali. Já avançou do primeiro. Nossa, ficou cercado. Que jogadaço. Olha o Vila, olha o Vila. Saiu do impedimento. Tem condição de jogo. A bola soprou. Incrível. Incrível a defesa do goleiro. Vamos lá. Ensai a pressão do nosso time. Sebastião Vila. Meu Deus. A bola não entra. Olha que lance do Sebastião Vila. Eu vi gol. E essa bola saiu. Mas é bola nas costas dele. Ele dominou errado. Vem por baixo, Jimenez. Aquela raça uruguaia sensacional. E agora é contra-ataque. Vamos lá. Sebastião Vila. O jogo é rápido. Ele espera o Guinonto. Inteligente demais. Inteligente demais. Vamos lá, garoto. Mostra toda a sua categoria. Guinonto. Ele é matado. Ele é matador, pessoal. Ele é matador. Isso é gol de quem sabe, de quem conhece da pequena área, meus amigos. Gol me lembrou Romário esse lance. Olha isso. Ele bota na frente, bate ali, rasteirinha no contrapé do goleiro. E isso é gol de quem sabe fazer, pessoal. Olha que categoria espetacular do Guinonto. É o gol que coloca o nosso Genoa de novo no jogo. Tá lá. 34 minutos. Uma baita partida. 2x1. Vem ali. Olha a bola roubada. Olha a bola roubada. Olha a bola roubada. Agora empolgou o nosso time. Vem o Heft. Acionado ali. Guinonto. Meteu na almada. Protegeu o argentino. Ele foi na contramão. Olha o desarme. Olha o desarme por baixo. Olha o desarme por baixo. Vem ali. Bola no Almada. Cabeceada no Álvares. Vem Rodrigues. Inversão de jogo no Estupinam. Tenta achar o Villa lá. E olha o Saká aqui na ajudando a defesa. Ficou no Guinonto. Vai passar o Álvares. Vai passar ali. O Almada. Puxou o Almada. Já driblou. Deixou na saudade. Dá pra bater cruzado. Impressionante. Que defesaça. O goleirão da Inter fez uma baita defesa. Fim do primeiro tempo, pessoal. Tá aí. 2x1. Bela partida. A Inter vai vencendo. Mas a gente não tá morto, não. Principalmente porque esse aí tá inspirado. Vem o Estupinam. Olha o Estupinam. Vem o nosso lateral. Abriu no Sebastião Villa. Levou pra direita. Pegou mal. Olha a bola no Almada. Olha a bola no Almada. Olha o contra-ataque do nosso time. Vem o Rodrigues. Ele puxou. Fez o giro. Tá passando o Villa. Que bola sensacional. Que golaço. Que golaço do Genoa. Que jogada, galera. Que jogada espetacular. A bola trabalhada de pé em pé. Esse passe ali. Olha só. O Rodrigues, ele fugiu da falta. Olha o passe do Domingues. Olha o que o Argentino fez, galera. Olha o que o Argentino fez. E agora o Sebastião Villa foi bem nela. Ele tava desperdiçando algumas chances. Tava procurando o gol. E agora ele encontrou. Tá lá dentro. Olha o empate que a gente busca. Mostrando força o nosso elenco. O nosso Genoa. Tá tudo igual. 2x2. Vem o Argentino. Avança. Parou. Prendeu. Foi na linha de fundo. Olha o Estupinan. Domingues. Pegou o goleiro. Boa jogada. Olha a bola. Vem a Inter de Milão. Bola recuada no de Gregório. Ele tá ali. Tenta sair jogando. Almada. Conseguiu a cabeçada. Vem o Heft. Vai lançar ali no Argentino. Ai, ai, ai. Olha esse passe perigoso. Olha esse passe perigoso. É gol da Inter. É gol da Inter de Milão, pessoal. Impressionante. O passe foi perigoso. Eu avisei. Diogo Jota. Diogo Jota. É, galera. Aí complicou. Agora complicou nossa vida. Olha isso. Um passe enfiado ali. Nossa. Entre a zaga. Na saída do goleirão. É, o Diogo Jota é muito bom, né, pessoal? Ele bateu ali na saída do goleiro. 3x2 para a Inter de Milão. Olha a bola. Olha a bola enfiada ali. Chega perigosamente a Inter de Milão. Incrível. Não teve o domínio. Não teve o domínio. Acionado ali o Guinonto. Ele chama o Almada. Na velocidade. Vem o Argentino. Vem o Argentino. Do jeito que ele gosta. Já cortou. Chama ali o Guinonto. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Botou lá dentro. Ele joga muito, galera. Não vamos perder, não. Porque a gente tem o futuro da seleção italiana no elenco. A gente tem o Wilfried Guinonto. Olha isso. Ele é forte. Ele protegeu. Saiu cara a cara com o goleiro. Ele não quis saber, não. Meteu a bomba nela. Que jogaço de bola. Que jogão. Espetacular partida. E mais uma grande jogada do Thiago Almada. A gente busca o empate. Está lá. 3x3. Nossa, que pegada do Stupinan. E a Juizona não teve nem dúvidas, né, galera? Olha o que fez o Stupinan com o jogador da Inter. Meus amigos, que carrinho duro. Olha isso. Nossa. É. Não teve nem o que falar, né? Vem cruzamento. Fica no goleiro. Fica no goleiro. E agora pode dar a chance do contra-ataque. Vamos lá. Vamos lá. O Guinonto pediu. O Guinonto pediu. Bola na frente. Pediu. E vai lançar nele ali. Ele vai na disputa com a zaga ali. Tira a defesa. Olha a dividida. Olha a dividida. Ficou para o nosso time. Vem Thiago Almada. Pedalou. Partiu para cima. Abriu. Tenta o vila. Tirou a defesa. O jogo é muito pegado. Olha a dividida ali. Olha. Cada disputa vale muito. Vale muito. Olha a pressão. Nossa. Saiu a Inter de Milão. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Volta o nosso time tentando fazer falta. Ninguém faz a falta. Ninguém faz a falta. Corta a zaga de qualquer maneira. E acaba o jogo. Acaba uma partida espetacular, pessoal. Espetacular. Mostrando que o nosso elenco está muito forte. A gente encarou a Inter de Milão. Conseguimos correr atrás de um placar que estava quase liquidado. E esse garoto. Esse cara promete, pessoal. Dois gols dele. A Almada fez uma baita partida. E a gente empatou. Um jogo heróico. Galera, vamos combinar o seguinte, hein. Esse jogo começou sete minutos de partida. 2x0 para a Inter de Milão. E a gente sai com empate. Eu acho que está ok, né. Por mais que a gente jogou até mais. O time está muito bem, pessoal. Está muito bom. Está jogando bem. A gente está encarando os grandes adversários. Não está dando muita sorte, né. Mas eu acho que o resultado está ok aqui para a gente. E aí, galera. Estou voltando aqui com vocês na base da Simulation. Coloquei para simular aqui até o confronto contra o Milan. E, galera, vou falar um negócio para vocês. Pode ser que essa é a nossa temporada, tá, galera. Não vou dar muito spoiler aqui pelo calendário. Mas o time nosso está fazendo uma bela campanha. E agora a gente vai ter o confronto aqui mais difícil. O confronto mais difícil que a gente está tendo está sendo contra o Milan, né, pessoal. Geralmente a gente não dá muita sorte contra eles. Mas olha só como já está mais na reta final aqui da metade da temporada, né. Então muita gente evoluindo do nosso time. O time está bom demais, hein, pessoal. Olha o nível de evolução. E o Gnonto está explodindo, hein, galera. Está explodindo o nosso time. Vamos lá, então. Bora para o jogo. Agora é o Milan também na nossa casa, né. Vamos tentar. Eu acho que a gente ainda não ganhou do Milan. Nessa passagem nossa aqui pelo Genoa. Então vamos lá para cima deles em busca da nossa vitória. Vamos lá, então, galera. Vamos lá porque a gente vai pegar a pedra no nosso sapato que é o Milan, né, pessoal. Mas jogo aí com chuva. O nosso time está fazendo uma baita temporada, galera. Na simulação ali o time está muito bem. E agora a gente pega a pedra no sapato aqui que é o Milan. Vamos lá. Vamos tentar ir para cima deles e vamos tentar essa vitória. Olha a batida. Já veio o Milan na primeira jogada ali tentando bater. Nosso goleirão pegou bem. Tenta sair. A arma do nosso time é o contra-ataque. Principalmente aqui pela direita. Nossa, que passe perigoso, hein. Que passe perigoso esse. Olha só. Vem o Celso. Ai, ai, ai. Pegou a defesa desprevenida. Agora defendeu de Gregório. Que defesa. A gente não pode dar esse vacilo. E ele já tenta sair ali rápido no guinonto. É isso. Nosso time é talhado para isso. Para o contra-ataque. Avançando o Villa. Avançando. Está passando o Stupinan. O passe não ficou legal. Mas ele vai apertar ali o goleiro. Nossa, quase que deu para o guinonto roubar. Isola de qualquer maneira. A bola vai sobrar para a gente. Sobrou no guinonto. Vem o garoto. Ele é liso. Ele pedala. Parou. Procura o passe. Passe errado. Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. Com liberdade. Tiago Almada. Conseguiu o passe ali. Avançou. Vem o Stupinan. Olha o Villa. Olha o Villa. Bola no Villa. Bola no Villa. Dá para meter cruzado. Pegou o Manhã. Olha lá. Jogadinha ensaiada com a Almada. Vem o Argentino. Olha o Manhã. Deu um soco na bola. Sobrou no Sebastian Villa. Olha como pressiona o nosso time. Tenta meter lá dentro. Manhã com ela. O perigo agora. O perigo é agora. Rafael Leão no contra-ataque. Ele já rolou. Bola no meio. Defesa absurda. É um absurdo de Gregório. Rafael Leão fazendo a jogada individual. Ele é muito bom. Vem bola rolada ali. Lo Celso bateu. Olha o de Gregório. Salvou. Cruzamento. Fica no nosso goleiro. E ele já tenta sonar lá na frente. Mas nossa. Saiu jogando errado. É muita pressão que faz o Milan. Realmente um time muito bom. Avançando. Vem o Lo Celso. Quase. Deu para o Domingues roubar. Olha o Villa. Olha o Villa. Conseguiu roubar. Conseguiu roubar. Conseguiu roubar. Vamos lá. E ele vai passar. E o Guinonto vai tentar achar ele. Incrível. Passe. Vamos lá, Villa. Vamos lá, Villa. Na trave. Ah, não. A bola sobrou. Vem bola. Almada. Meu Deus. Olha o gol que não saiu. Ai, 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 galera. E olha isso. Tem lesão no nosso time. O Rodrigues sentiu. Olha o nosso lateral. Avançando. O Godimonson está descansado. Acabou de entrar. Acabou de entrar. E fez uma grande jogada. Bola nele. Cruzou. Lá dentro no Almada. Tirou a zaga. Sobrou no heft. Rolada ali. No Domingues. Bateu. Bola desviada. Almada conseguiu abrir. Conseguiu abrir. Vem o Stupinan. Vem o nosso lateral. Olha o Gucu. Contra. Ficou no manhã. Galera. Fim de um primeiro tempo. De um jogo equilibrado. Tivemos uma lesão ali. O Godimonson entrou. Mas o time está encarando o Milan, pessoal. Fugiu da falta. Jogada individual. Ai, ai, ai. Bola rolada. Que defesa do Di Gregório. Cruzamento. A bola ali. Pressionando o time do Milan. Lo Celso rolou. Vem Thiago. Ai, ai, ai. É impressionante. Galera. Não tem base. O Milan realmente é a pedra no nosso sapato. Não tem jeito. Moise Kim, o atacante italiano, bota lá dentro. Impressionante, pessoal. Impressionante. O Di Gregório, baita goleiro. Pegando muito. E aí, olha só. Uma jogada. O Thiago deu o passe. Ai, ai, ai. Moise Kim teve muito espaço. Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. Está lá. 1x0 para o Milan. Olha a bola. Olha a bola. Recuperada pelo Gudmundsson. Pode dar contra-ataque. Olha o Villa passando lá embaixo. Olha o Villa. E viu bem o Guinonto. Viu bem o Guinonto. Sebastián Villa com ela. Cortou. Ajeitou. Levou para a direita. E jogou para fora. Talvez a chance de empatar o jogo. Olha a bola enfiada. Olha a bola enfiada. E é mais um gol de Moise Kim. É, pessoal. Realmente não tem como. A gente contra o Milan é uma pedra no sapato. Realmente. O nosso time não rende contra o Milan. Olha aí. Olha o passe enfiado nas costas do Lianco. Moise Kim saiu cara a cara com o goleirão. Bateu com muita categoria. Fez 2x0 e praticamente mata o jogo. Olha a falta aqui. Descola o juiz ali para o Milan. Impressionante. Pegou o de Gregório. Meu Deus do céu. Que sufoco. O Guinonto. Boa, Guinonto. Conseguiu o desarme ali. Nossa, mas não tem ninguém do nosso time. Ai, ele andou na contramão. Andou na contramão. Vem Lo Celso. Rafael Leão. Fugiu da falta. Impressionante esse Rafael Leão. Olha o Tonale. Olha o Tonale. Fez o drible ali. Que jogada do Tonale. Que defesa absurda do de Gregório. Cruzamento. Chega o Milan. Tira a defesa. Almada. Tentou um corte. Não conseguiu. Olha ali o Milan. Trocando passes. O nosso time não chega. E não tem como. O time do Milan é muito absurdo. E eu tentei fazer umas duas faltas antes do gol e não deu. Incrível, galera. Incrível. O Milan realmente. A gente é freguês de carteirinha do Milan, né, pessoal? A gente não ganha. Olha aí. Nossa, o carrinho totalmente errado. Que lance. 3x0. E aí o Milan fecha o jogo. Apitou o juizão, pessoal. Apitou o jogo. Fim de um resultado que o Milan realmente se impõe quando joga contra a gente, né, pessoal? Impressionante. O nosso time fazendo uma baita temporada. Um belo campeonato. A gente encarou a Inter. Jogou melhor. Encaramos a Juventus. Mas contra o Milan realmente não dá, galera. A gente não consegue jogar contra o Milan. E saímos aqui com 3x0 dentro de casa. É, pessoal. Se contra a Inter e contra a Juventus as estatísticas foram favoráveis, a gente no jogo de hoje nada foi favorável, né? Tudo deu errado e o Milan passou por cima. E aí, né, galera? Vamos lá então ver o que vai dar nessa temporada, né? Já estou na base da Simulation King. Realmente, pessoal. O Milan é pedra no nosso sapato. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, o nosso time está fazendo uma boa temporada, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma conferida aqui. O que será que vai dar nessa temporada no campeonato italiano? Olha, esse mês já abriu. Está positivo. Olha isso, galera. Olha isso. Será que vem coisa boa? Será que vem coisa boa? Olha que mês espetacular. Meu Deus do céu. Olha a sequência do time. Ai, ai, ai. Empatamos com o Benevinto. Vamos lá, time. Meu Deus do céu, galera. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. E a gente ganha do Bolonha, galera. Aquele mês de abril ali, vocês viram? E aí, meus amigos? Façam suas apostas. Vamos lá. Meu Deus. A moral do nosso treinador já entrega. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Let's go. Let's go. Genoa. Olha isso, pessoal. Olha o que faz o nosso Genoa. Deixamos o Milan para trás. Olha isso, galera. Três pontos na frente da Juventus. Aliás, quatro pontos. Pessoal, a única derrota do time. A única derrota do time foi a nossa derrota para o Milan. Olha isso. Impressionante. Galera do céu. Olha o que fez o nosso Genoa, pessoal. Conseguimos o nosso objetivo. Não estou acreditando, pessoal. Não estou acreditando. Olha isso. A única derrota. E a nossa moral está baixa ali, né? Pessoal, olha esses resultados aqui. Esse mês de abril aqui levou a gente para o título que a gente ganhou todos os jogos. Olha essa sequência. E ali, né? No confronto direto contra a Juventus, a gente empatou. A gente perdeu para a Inter. Vamos ler. Então, depois da derrota para o Milan ali, olha só, galera, como que a gente foi bem. A gente conseguiu ganhar da Inter de Milão. Empatou com a Juventus. Empatou com o Sassuolo. O mês já abriu ali. Impressionante. Mesmo aqueles dois empates ali não impactaram. E espetacular. Conseguimos, galera. Sensacional. Estou feliz demais. Eu falei, pessoal. Eu falei que dava para brigar pelo título. Não sabia se a gente ia conseguir. Mas o time que a gente formou ficou muito bom, galera. Ficou muito competitivo. Então, que espetáculo. Lá embaixo, a tradicional Sampdoria é rebaixada. Mas a gente consegue um título, de certa forma, surpreendente, galera. Surpreendente. Com uma incrível campanha de 28 vitórias, 9 empates, 1 derrota apenas. Que foi a nossa derrota para o Milan. 89 gols feitos, 40 sofridos. Impressionante. Vamos ver o resto da temporada, então. A Copa da Itália, a gente saiu para a Inter, né? Conforme estava ali no calendário, a gente perdeu para a Inter de Milão. Então, não tem problema. Vamos lá, então. Vamos dar uma passada na Europa. Olha essa Supercopa. Meu Deus do céu. Champions League, Barcelona contra o Liverpool. Bela final. Europa League, a gente estava disputando, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui. O Genoa passou na segunda posição. Aí, é... A gente perdeu logo na sequência do mata-mata, né? Para o Salzburg da Áustria. É, realmente, né, pessoal? Na Europa, eu acho que a gente não ia ter vez, não. Mas o elenco que a gente fez aqui para o Campeonato Italiano ficou muito competitivo. PSV, campeão da Conference. Sensacional, né, galera? Sensacional. Conseguimos cumprir o objetivo, então, de levar o Genoa novamente. Ou seja, pessoal, o time tinha nove títulos na sua história. Esse troféu que a gente conquista é o décimo escudeto do Genoa no Campeonato Italiano. Que espetáculo. Artilheiro da Série A Team. Almada com 25 gols. Depois do nosso time ali, o Vila 22 e o Guinonto 19. Ou seja, pessoal, o trio de ataque que a gente formou deu muita liga, deu muito entrosamento. Então, um colombiano de um lado, um argentino do outro. E o futuro da seleção italiana, né, pessoal? Espetacular. Estou feliz demais, galera. Estou feliz. Conseguimos concluir a nossa missão aqui com o Genoa. Então, beleza. Já vimos aqui todas as competições. Já vimos a artilharia. Vamos ver o elenco. Nossa, e teve muita evolução, hein? Teve muita evolução. Um time bem interessante. E aí, né, pessoal? É válido ali. É o que eu falei pra vocês. A gente precisava de overall. Nessa temporada ali, chegou o Álvares. Chegou o Jimenez. E chegou o Stupinan. Evoluindo o nível de overall do nosso time. O que ajudou bastante na simulação. Deixem a opinião de vocês. Olha o nosso Genoa. Olha a evolução do Guinonto, pessoal. Ficou um baita time, hein? Ficou realmente um baita time. Um time... É merecido, né, galera? É merecido esse título. Então, era um dos times mais difíceis, né? Aqui na série. A gente começou na segunda divisão. E olha essas estatísticas, galera. Olha o Thiago Almada. Mostrando todo o seu potencial aqui na Itália, né? 30 gols e 12 assistências. Olha o Sebastião Villa. A gente resgatou o futebol do Villa, né, pessoal? Jogador polêmico. Sempre envolvido ali. Mais em noticiários fora de campo do que dentro. Mas a gente resgatou ele aqui. Olha isso. Ele termina com 27 gols e 12 assistências. Esse trio de ataque que a gente fez. E o que falar, pessoal? O que falar do garoto? Comentem aí. Ele superou o Mario Balotelli já, né, pessoal? Olha só. Com 22 anos. Campeão italiano. E outra. O Balotelli foi revelado pela Inter de Milão, né, pessoal? Aqui a gente joga no Genoa. E conduziu o time ao título. A gente deixou o Milan pra trás. Juventus pra trás. Inter de Milão. O Napoli-Roma. Que espetáculo, né, pessoal? O Wilfrid Gnonto. Comentem aí a opinião de vocês. O futuro da seleção italiana? Eu acho que sim, né, pessoal? Domingues também. Que baita meio campista argentino. Deu muita liga. Esse meio campo nosso aqui, galera. Eu gostei demais. Esse time aqui eu achei muito interessante. Dupla de mexicanos aqui, né? O lateral aqui do próprio Genoa. Muito bom. O lateral da Suíça. O Stupinan chegou do Equador. Piatek, né? Vindo bem do banco aqui. Nosso camisa 9. Anrabate. O Jimenez chegou pra ser o xerifão da zaga. Então a gente... O Di Gregório, galera. Grata surpresa. Goleirão italiano. Foi uma das primeiras contratações que a gente fez. O Lianco, nosso brasileiro, terminou sendo capitão aqui muito bem. É, galera. Tô feliz. Tô feliz. Tamo. Modéstia à parte. A gente tá fazendo ótimos trabalhos aqui na nossa série Reerguendo Gigantes, né? Ou seja, campeões na Alemanha com o Nuremberg. Campeões na França com o Marseille. Campeões na Espanha com o Belbal. Campeões agora na Itália com o Genoa. Ou seja, o próximo episódio da série será o último, né, pessoal? A última liga que falta, que é a Premier League e a mais difícil, né? E aí já façam suas apostas. Quem será o nosso time? É um time super tradicional e super campeão, galera. Mas não é Manchester United, não é Liverpool, não é Arsenal, não é City, nem é Chelsea. Então, façam suas apostas. Então, a gente termina aqui a nossa passagem pela Itália com esse time. Gimenez 86, Domingos 86, Vila 86, Gnonta 86, Almada 86. Foram os overais mais altos da nossa equipe com esse elenco aqui, né, pessoal? E detalhe, mantivemos muito a base aqui do próprio Genoa, hein? Muitos jogadores do próprio Genoa, outras contratações que a gente fez. Mas o importante é que a missão foi cumprida. Tô feliz demais, galera. Vou deixar vocês com a imagem do elenco que a gente formou. Um elenco bem competitivo, então conseguimos trazer alguns jogadores diferentes aqui. Ver a evolução do Gnonta, que é muito bom. E aí, no próximo episódio da série Reerguendo os Gigantes, já será Escolhendo o Time na Premier League. Então, façam suas apostas. Comentem aí quanto de verdade, com o apoio de vocês, com o like, com o comentário, né, pessoal? Então, finalizamos a passagem na Itália com um troféu. Surpreendente, mas o objetivo é esse. O objetivo da série é pegar times tradicionais e ser campeão nacional. Então, a gente conseguiu o nosso objetivo. Então, nos vemos no próximo episódio, né, pessoal? Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a nossa série Reerguendo os Gigantes. Então, se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui. Quem já é inscrito, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Próximo episódio, Premier League. Então, deixem a opinião de vocês qual time que a gente vai comandar, né, galera? Então, vou ficando por aqui. Um abração. Falou. E fui!